Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras às 20h30 pelo nosso canal do YouTube no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa Centro Espírita União, esta palavra união, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então pensamos nesse programa buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas arroba centro espírita união.com.br que nós estaremos colocando essas perguntas para nossa equipe e elas nos próximos programas irão atendê-lo. Que a mensagem de Jesus Jesus então possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações e que isso se reflita em todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas para todos nós hoje e sempre. Vamos então a mais um plantão de respostas. Olá, novamente juntos no plantão de respostas. Dona Nena, de quando em quando surgem catástrofes que abalam a humanidade? Guerras, cataclismas, pandemias. Qual a necessidade dessas ocorrências para o progresso humano? É muito necessário e a ideia que fosse isso um castigo vem das religiões antigas que Deus castigava o homem com estas epidemias e mesmo com os barremotos e terremotos. Não, é a necessidade muitas vezes que o planeta tem de renovação dos continentes e o homem também com suas epidemias, as doenças, isso faz o crescimento do próprio homem. Nós observamos, por exemplo, depois da gripe espanhola, houve uma mudança muito grande na ciência e agora nós temos a certeza, depois desta nova epidemia, nós teremos também mais avanços em vacinas, em medicações. Então, é para o próprio progresso do homem, não é um castigo. A pandemia do Covid-19 pode ser considerada uma prova coletiva? É, é uma prova coletiva e às vezes até uma necessidade para que o homem seja mais vigilante. Nós observamos que a falta de vigilância é que favorece muitas vezes essa necessidade que há. Então, não entrarmos no campo da invigilância é muito importante. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, é exclusividade dos adeptos da doutrina espírita? Absolutamente, se fosse assim, seria realmente um erro de Deus e Deus não erra. O consolador prometido é de todos, mas ele veio através do Espiritismo e é o objetivo da doutrina espírita. Conselhar, educar, e através do consolador, Deus vai trazendo os ensinamentos maiores. Então, não podia ser de uma só religião este privilégio. É importante que o homem se religue a Deus e receba o consolador prometido, exatamente como ele veio através desta maravilhosa doutrina espírita. Mas não é o privilégio do Espírita. Por que muitos seguidores da doutrina espírita insistem que os princípios da codificação organizados por Allan Kardec estão ultrapassados? Esta postura tem fundamento? Se nós tivéssemos conseguido entender, eu não diria nem a metade, muito menos da metade destes ensinamentos, nós estaríamos num progresso muito maior moralmente falando. Porque nós vemos que é um código de educação, é um código social entre o ser humano e o objetivo da doutrina espírita e desta maravilhosa educação através de Kardec é educar o próprio homem investindo no ser humano. E nós perguntamos, será que nós, espíritas ou não, estamos investindo no ser humano? Porque nós observamos que muitos religiosos investem muito mais em outros valores do que o valor maior que é o ser humano. Então, o objetivo da doutrina espírita é educar, consolar, aprimorar. Essa educação, eu não sei até onde nós teremos já aproveitados. Se bem que a doutrina espírita é bem mais nova do que outras religiões. Mas nós não temos tido um progresso tão grande nesses cento e poucos anos para dizer que ela está ultrapassada. Com a paralisação das atividades nas casas espíritas, houve intensificação do uso da internet para divulgação e intercâmbio entre seus trabalhadores e frequentadores. Esse é um bom método para mantermos-nos sintonizados? É lógico, é tão importante esta comunicação que nos aproxima. E realmente, depois que veio a internet, o mundo ficou pequeno. Nós observamos que o mundo era tão grande e hoje o mundo ultrapassa as barreiras da proximidade que você, às vezes, leva muitas horas, como no São Paulo, um transe tão grande para chegar até a casa espírita. Então, é uma bênção esta maneira de podermos nos comunicar. Mas não supera absolutamente a casa espírita. Ou então, por exemplo, não supera a comunicação de você estar falando com um ente querido, você vê a imagem, mas você não sente o calor do seu abraço. Você não sente o magnetismo que você sente quando, neste abraço, você se aperta. Então, este magnetismo é tão importante. O beijo é importantíssimo. O abraço, o olho no olho. E isso não é que a criatura afastada pode só se dedicar com esta comunicação. Você precisa da casa espírita. Nós precisamos de visitar nossos entes queridos. A visita a uma amiga é muito importante. Então, não substitui absolutamente, mas é um recurso tão grande que é um consolo. Agora, por exemplo, eu estou podendo falar com vocês longe da nossa casa. Percebe-se a utilização indiscriminada da internet por trabalhadores da doutrina espírita. Qual a conduta indicada para o bom uso desse valioso instrumento de comunicação para não ferir os princípios da doutrina espírita? Bom, a comunicação, tanto pela internet como na casa ou de qualquer outra maneira, se você não tiver o conhecimento da doutrina, você vai ferir realmente os princípios. Então, a internet, o perigo que ela tem é que quando você fala com ela, com a criatura, e joga no ar, então são milhares e milhares de pessoas que vão te ouvir. Agora, numa casa, é um pouco de dezenas, ou quando muito, umas centenas de pessoas. Então, o perigo é a maior propaganda. Isso sim, a internet é uma propaganda imensa, que estão nos ouvindo. O único perigo é este, mas o maior perigo é você não se educar e falar, seja ele aonde for, até quando você fala com duas pessoas. Então, você está transmitindo uma coisa errada. O perigo é exatamente este, é você não estar educado para falar através dela. Então, talvez nós tenhamos que aprender a nos censurarmos. E você, querido ouvinte, nos ajuda a isto. Com o acesso cada vez mais frequente das obras literárias através da internet, O livro, inclusive o livro espírita, está fadado a desaparecer das prateleiras? Nunca. Tudo que é bom não desaparece. Pode, na hora do momento, vir uma coisa que nos parece muito melhor. É lógico que o livro vai diminuir. Tem pessoas que muitas vezes não podem ler muito, ou outras não podem adquirir o livro pelo preço. Mas ele desaparecer não vai desaparecer. Nós teremos outros meios de comunicação, mas tudo que é bom e que veio, fica. E o livro é bom. Ele não vai desaparecer porque é como uma joia rara. Você tem a alegria de manusear e ela também tem o tal que a gente diz, a influência que você, através do seu pensamento, ela imanta no livro. Nada melhor que pegar o livro de um ente querido e manuseá-lo. Você virar a página, você parece que sente que ele está com você. O livro é uma joia rara e ele vai permanecer conosco, sim. Agora, virão outras maneiras até de comercializá-lo e até de respeitá-lo mais. Porque parece que muitas vezes também havia um desrespeito no livro. Então, isto também é uma das coisas que nos vai adquirir uma experiência para respeitar e analisar o que é bom. O que o apóstolo Paulo quis transmitir quando afirmou que dever-se ir a ler tudo, mas apenas reter o que é bom? É, exatamente. Quando você perguntou sobre a comunicação da internet, eu observo que tem muitas pessoas que não sabem analisar o que é bom. Ah, mas eu ouvi na internet. Pois é, você ouviu, mas às vezes não é bom. O livro também. Você adquiriu e às vezes não é bom. Então, você precisa, sim. Você ouve, analisa e vai saber separar o joio do trigo. Mas para separar, você tem que ter conhecimento. Então, é muito importante que você se eduque para poder analisar e escolher. Isto é que Paulo falou. Por que a mediunidade de cura é rara e tão difícil de ser alcançada por aqueles que a praticam? É, porque a mediunidade de cura, ela atrai tantos fãs. Nós observamos que quando ela aparece, o médium vira santo milagreiro. Então, nós sabemos como é a procura do santo milagreiro. Porque nós todos estamos à busca do milagre. E o milagre, muitas vezes, está dentro de nós. Então, isto para o médium, muitas vezes, é uma faca de dois gumes. Porque através dessa mediunidade, ele se acredita que é dele. Quando não é do médium, não. É o mundo espiritual que, através do médium, faz com que o fenômeno possa ser ativado. Então, ele vai num crescente, muitas vezes, dos seus próprios defeitos. Das suas próprias fraquezas. E a mediunidade de cura, quando o médium não sabe ter esta humildade, Ele vai comprometendo sua vida atual e até comprometendo a própria doutrina. Porque através dessa mediunidade, ele pode conseguir dinheiro, privilégios, títulos. E isto compromete. Porque não é dele. E o mundo espiritual, a maioria das vezes, é obrigado a retirá-lo da mediunidade. Porque com ela em função, ele vai causando gravíssimos erros. O médium de cura não é um santo milagreiro. É apenas um médium. É o que eram antigamente os santos. Para se santificar, teria que ter uma vida evangelizada. Aí ele faria os dito milagre, mas uma vida evangelizada. Assim é o médium de cura. Ele pode ter a mediunidade de cura, mas ele deve ser evangelizado. Por isso, ele deve ser respeitado. Não endeusado. E o que a gente vê, que a maioria das vezes, é o endeusamento. O vampirismo é um processo que nasce da ignorância ou da maldade humana? Nós somos realmente vampiros. Todos temos mais ou menos até uma dose de vampirismo muito grande. Nós nos vampirizamos até pelo dito, entre aspas, amor. E muitas vezes, sem o saber, nós vampirizamos os outros. Porque a pessoa evangelizada não vai vampirizar o semelhante. Mas o que não é vampirizado, primeiro é ele e vai sobressaindo uma fraqueza muito importante que nós devemos pôr de lado. É o egoísmo. E nós vamos sugando as pessoas, vampirizando. Então, o ser humano é preciso tomar muito cuidado. Porque, às vezes, até em nome do amor, ele vampiriza. O processo de obsessão inicia já com um quadro determinado? Ou inicia simples e vai evoluindo de acordo com o obsedado? Depende. Nós sabemos que a obsessão, muitas vezes, nós poderíamos dizer que tem um tipo de grau e que a gente vai num crescente. Mas, muitas vezes, a pessoa traz muito cedo um potencial muito forte. Então, primeiro, é preciso que se saiba o que é uma obsessão. Obsessão é ideia fixa. Uma ideia fixa, ela atrai aquilo que chama vulgarmente o encosto, que é o espírito desencarnado. Então, o que é que acontece? Ela vai num crescente. Agora, pode começar lentamente e ir crescendo. E pode começar repentinamente. A pessoa não percebe de uma hora pra outra, ela se vê envolvida. No fanatismo religioso, existe mais a presença da fé cega ou da paixão? Se é fanatismo, é fé cega. Nós não podemos ser fanáticos em religião nenhuma. Nós temos que ser conscientes realmente do que é religião. Então, se você é fanático, já tem uma fé cega. Seja por que religião for, não pode ser fanático. Não deve, pelo menos. Nas comunicações em trabalhos de desobsessão, os espíritos comunicantes que ali são tratados são ligados aos médiums trabalhadores daquela sessão? Não. A casa espírita tem sempre um caderno com o nome das pessoas que devem ser tratadas. E, independente também disto, as pessoas que vão na casa, oram, estão lá e muitas vezes pedem por estes entes queridos. O mundo espiritual faz uma seleção de espíritos que irão se comunicar neste tratamento. Dos que poderão se comunicar. Porque nem todos vão poder se comunicar. Então, veja bem, quando você coloca os nomes no caderno ou você vai à casa espírita e ora pedindo por eles, há uma seleção no mundo espiritual para saber quais podem se comunicar. Agora, independente disto, pode sim vir algum espírito que não é daqueles que estão lá, mas que tenha a possibilidade de vir por alguma ligação com este médium. É como muitas vezes o médium pode ir numa cidade e visitar uma casa espírita. Pode vir um espírito, por que não, que veio de visita de outro lugar. Então, não é automaticamente só os da casa que irão. É o trabalho da casa espírita. Mas podem sim vir pessoas que vão à casa espírita e que venham médiums de outros lugares. Podem vir médiums até de outros continentes, por que não? O desenvolvimento da mediunidade pode desencadear um processo obsessivo? O bom desenvolvimento, não. Agora, se você é um fanático e se liga na mediunidade numa ideia obsessiva, aqui tem o espírito, o espírito me falou, o espírito me acompanha. Então, não é a mediunidade, é o desequilíbrio da pessoa. A mediunidade é o intercâmbio. Se você não sabe se comunicar através deste intercâmbio, então, sim, você pode ser prejudicado. É por isso que você não deve trabalhar a mediunidade sem que você tenha um bom conhecimento sobre o que é o desenvolvimento mediúnico. Por isso, o estudo e o aprendizado, para que você não entre em um desequilíbrio. Porque nós vemos muitas pessoas que começam no desenvolvimento, então, tudo, tudo é o espírito. E não é verdade. Se há um barulho na casa, é o espírito que está lá. Se é uma pessoa, é o espírito que chegou para falar. É o outro que me quis mal. Então, não é o desenvolvimento da mediunidade, mas o mau trabalho da mediunidade, isso sim. Uma pessoa pode adoecer em virtude da prática da mediunidade? Se ela é boa, não. Mas há, sim, o perigo de que a pessoa que não está bem não deve ir para o desenvolvimento. É por isso que, muitas vezes, erradamente, a pessoa acha que ir para um desenvolvimento mediúnico resolve o problema da obsessão. Não, não é bem assim. É diferente. A obsessão não é por vontade, você pode ou não ser obsediada. Ela está mais ligada, muitas vezes, até ao seu processo de crescimento moral. Então, é preciso que não se confunda mediunidade com tarefa definida. Muitas vezes, o seu problema de enfermidade psíquica não faz com que você seja obrigada a desenvolver a parte mediúnica. Isso não é certo. Então, existem pessoas que devem evitar o desenvolvimento da mediunidade? Sem dúvida. Existem, sim. E quando uma pessoa está muito envolvida naquele processo obsessivo, é bom até que ela se desligue. Certa vez, eu vi o Chico aconselhando um casal e o marido pedia conselhos ao Chico porque a esposa estava com este processo. Ele disse, Chico, mas ela vai ao centro e quanto mais vai, pior ela fica porque ela só vê espírito, o espírito está perto dela e o espírito a acompanha. O que é que eu faço? E o Chico aconselhou, vocês imaginam, ele ir uma ou duas vezes ao cinema por semana. Escolher um bom filme, ir ao cinema, fazer visitas onde não se fale de doutrina e que ele a levasse ao centro para tomar passe, mas evitasse este contato maior mediúnico, porque ela estava, ela mesmo, chamando o espírito. nem era ele que a obsedeava, mas ela que não deixava o espírito em paz. Então, achei graça. Diz, Chico, mas que conselho maravilhoso. Esse você podia dar a nós todos. Ele disse, é, mas as outras precisam do trabalho, tem que ir a casa e usar mediunidade. Uma pessoa com a faculdade mediúnica apta a se desenvolver, pode se negar a isso? E quais as consequências que esta sua decisão pode lhe trazer? Bom, nós temos o livre-arbítrio. Poder, ela pode, mas as consequências, qual é? Ela tem o compromisso. É como se você tem um alarme na sua casa, ligado, e você abre a porta e ele toca. O que é que você tem que fazer? Ou não abre a porta, ou desliga o alarme. Então, se você está com mediunidade, ou você trabalha a mediunidade de uma maneira, não a que você deseja, de ficar tranquila com ela e dizer, eu sou médium. Mas o médium chama-se associação com o espírito. Então, você tem que saber o que você quer. Ele pode te incomodar? Sim. Mas você não é obrigada a trabalhá-la. Muitas maneiras de ser médium. Há médiums que não precisam desenvolver a tarefa recebendo o espírito. Você pode, automaticamente, ser médium de muitas outras maneiras. Até muita pessoa que não é espírita e exerce sua mediunidade conversando com os outros, aconselhando os outros, fazendo assistência social. O que você não pode é ficar paralisada. Agora, se não gosta de receber espírito, vá ser médium de encarnado. Não precisa ser só médium de desencarnado, mas tem que trabalhar. Faça alguma coisa. Qual a definição no espiritismo do que se conhece popularmente como encosto? Encosto era uma palavra antiga que se dizia que o espírito encostava em nós. O espírito não encosta. Nós é que nos associamos às entidades desencarnadas. Então, parece que esse encosto, a pessoa fica e você tem que sacudir. Absolutamente. Isso não é maneira. O espírito está dentro do ambiente que você vive. Muitas vezes não é no seu ombro. É no ambiente, convivendo conosco. É isso que muitas vezes faz com que a pessoa se sente, vai tomar passe e o espírito fica no centro. Isso não existe. Muitas vezes ele te espera na porta. Então, o encosto é uma palavra até mal colocada. A hierarquia dos planetas é análoga à hierarquia dos espíritos? Os mais avançados podem ver Deus? O processo planetário, naturalmente, ele vai reencarnar as pessoas nesses planetas de acordo com sua condição evolutiva. É claro que nessa transmissão que existe de reencarnações, nós vamos crescendo e vamos tendo postos de acordo com a nossa condição de evolução. O tempo nosso terminou, mas nós estamos na próxima vez juntos, se Deus quiser. O tempo nosso terminou, at minimização de trabalho. é um meio que emõe. O tempo nossoération é um dos Hoje está bagulha.